O cobrador de um ônibus da empresa Freders, que faz a linha TAPES-Porto Alegre, às 18h, foi assaltado por um passageiro próximo ao município de Guaíba na noite desta segunda-feira. Segundo informações, o indivíduo embarcou no ônibus na esquina de TAPES e seguiu viagem até o município, quando pediu para descer. O cobrador desembarcou do veículo para tirar os pertences do bagageiro e o indivíduo anunciou o assalto. Com uma arma apontada para o cobrador, o homem ordenou que ele entregasse o dinheiro das passagens. Em seguida, o homem fugiu. Não há registro sobre feridos. A Polícia Civil investiga o caso.